Antes de começar, eu quero só dar um recadinho pra vocês, um alerta pra vocês, que na Epic Games tá rolando o jogo Guardiões da Galáxia de graça até o dia 11, tá? 11 de janeiro, até 11 de janeiro, às 13 horas, então vai lá, corre, porque esse jogo é muito bom, um jogão, recomendo demais. Fala aí, galera, Beledion John aqui, e olha só, mais um daqueles vídeos que eu sei que vocês gostam, né? Que é jogos de PC aí, gratuitos, beleza? Então, eu vou já, sem enrolação, mostrar pra vocês aqui, ó, uma coisinha aqui, ó, meu Discord. Bom, basicamente, esse aqui que vocês estão vendo é o meu Discord, né, o Discord aqui do canal. Inclusive, eu vou deixar o link aí na descrição e no comentário pra vocês entrarem, tá? Os links que eu vou falar aqui no vídeo vão estar tudo aqui. E, basicamente, é o seguinte, pra quem viu os outros vídeos aí, sabe que a forma como você conseguia os jogos aqui da Steam Verde era diferente. Só que aconteceram alguns problemas aí que impediram, tá? Impediram que os jogos fossem disponibilizados, tá? Galera, antes de continuar o vídeo, eu quero dar um recado muito importante que tá rolando aqui no canal. Uma ação valendo um Xbox Series X ou um PlayStation 5. Ou, se você preferir, R$4.800 no seu Pix. Eu vou deixar o link aqui, o primeiro link que vai estar aqui na descrição desse vídeo, beleza? E também no comentário fixado. Então, vá lá, é apenas R$5 e você pode estar aí ganhando um desses consoles. E, bem, agora se você entrar aqui no meu Discord e vir nessa aba aqui, ó, Info Steam Verde, você vai ver esses links aqui, né, que são os links da Steam Verde, tá? Os novos ficam aí nessa aba aqui agora, tá? Pra quem tá no Discord aí já e não tá entendendo o que que tá acontecendo, né, porque mudou, fica aqui agora, tá? Esses links vão te mandar pra grupos de Telegram aqui, ó. Vou tirar minha câmera aqui, peraí. Enfim, continuando aqui, ó, nós temos esses dois grupos, tá? Esse de baixo aqui, né, o vermelho de Switch, grupo de Switch, tá? Nintendo Switch e o grupo aqui de jogos de PC, beleza? Basicamente é isso. A maioria deles aqui é bem simples, tá? A instalação comum, como qualquer aplicativo aí que você usa aí no seu computador, beleza? É só clicar e instalar normalmente, não tem segredo. Se você sabe instalar um Google Chrome ou Discord no seu PC, você vai saber instalar os jogos. Basicamente é isso, tá? E aí, como vocês podem ver, tem uma variedade boa aí, beleza? Basicamente tudo que tinha lá, né, no Discord tem aqui também, ok? Basicamente é isso. Então, esse aí é um vídeo bem rapidinho mesmo, só pra mostrar pra vocês aí que estão chegando aí no canal, pessoas novas também que estão querendo descobrir aí a Steam Verde, beleza? Só esse videozinho rápido mesmo. E, de novo, não se esqueçam de participar da ação aí pra você ganhar um Xbox Series X ou um PlayStation 5, beleza? Beleza?